A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ele aprendeu piano, no piano dela, por causa dela, e ele aprendeu sozinho o piano. Depois ela ganhou o piano. Agora acordeon ele frequentou a academia de Dr. Comenero. O primeiro recital que deu foi na escola normal. No teatro da escola. No teatro da escola. Na hora da criança. E você chegou e concluiu o curso. Concluiu, tem o diploma. Tem o diploma de acordeonista. Você foi o único que fez solo. E fez o solo da música de Ari Barroso. Vivo a margem da vida, sem amparo, guarida, oh, meu Deus, como eu sou infeliz. Aí tem. Isso, velho, meu acordeon foi o único que solou. Fez solo, os outros tocaram em conjunto, né? Foram muitos em conjunto. Mas ele fez o solo sozinho. Ele sozinho, não acordeon, cantou. Olhas Mortas e de Ari Barroso. Eu não me esqueço. Sinto, olhas Mortas e de Ari Barroso. Boneca de pano é gente Saburro de milho é gente O sol nascente é tão belo Sentido que capau amarelo 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 Ele era um menino, toda a vida foi tranquilo, assim, bonzinho, obediente, politicamente correto. Minha mãe dizia, não faça, ele dizia, tá certo minha mãe, só que ele fazia, sabe? Agora comigo era diferente, a diferença está aí. Sempre fiz bem os meus negócios, sempre gostei de, olha lá, quanto é que é e tal, o bar ganhava, não tá muito caro, então deixa, mas sempre, sempre considerando, porque a primeira fase foi com ela, até os 10 anos, ela, meu pai e minha avó, né, minha avó enquanto minha avó morava, ela e meu pai, quando meu pai se casou, veio pra cá, pra Ituaçu e com minha mãe e tal, minha avó veio pra tomar conta de tudo, meu pai com os afazeres de médico no consultório, aí eu lado, minha mãe ensinando professora primária ali no grupo escolar e minha avó tomando conta da casa, tanto do ponto de vista de todos, os afazeres domésticos, a administração de tudo, quanto também da educação, da alfabetização dos dois netos, eu e minha irmã, Giudina. Ela ficou com essa tarefa, nós não fomos pra escola, ela ficou com a tarefa de nos alfabetizar e nos ensinar tudo. E aqui, nessa cozinha, que era o quartel general dela, aqui era a sala de aula matinal. Abacateiro, serás meu parceiro solitário, nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. A refazenda, tudo, todo esse referencial no meu imaginário, no meu mundo, acaba se referindo aqui. E Tuassu é a base de toda essa permanência da imagem do mundo rural dentro de mim. Todos os outros lugares do interior que eu vi, no mundo aqui, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todos os lugares me remetiam pra cá. Toda pequena margem de rio, toda montanha, tudo que eu fui vendo por aí, pelo mundo afora, tudo remetia a Ituaçu, a esse lugar aqui. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Caetano chegou pra mim e me mostrou essa canção. O mar onde o céu flutua, onde morre o sol na lua e acaba o caminho do chão. E disse assim, tem o resto dessa letra, faça o resto da música. Eu disse assim, mas é tão bonita o jeito. Mas é pra você fazer o resto. Aí eu fiz. Nasci numa onda verde, na espuma me batizei. Vim trazido numa rede, na areia me enterrarei. Na areia me enterrarei. Ou então nasci na palma Palha da palma no chão Tenho a alma de água clara Meu braço espalhado em praia Meu braço espalhado em praia E o mar na palma da mãe Eu conhecia Júlio da televisão. O Gil era meu ídolo na televisão. Não, o Gil tocava Eu tocava e cantava já É, e tocava as harmonias de Bossa Nova Aos sábados no programa do Jorge Santos Show dos Novos Que era um programa com o Silvio Santos Ficava a tarde toda Ficava a tarde toda com várias sessões Você era uma das sessões Eu era uma das sessões E era a minha sessão favorita Eu era um programa com o Silvio Santos E o Gil do Sul Lá em Londres Vez em quando me sentia longe daqui Vez em quando quando me sentia longe dava por mim Puxando o cabelo Puxando o cabelo nervoso Querendo docele campeão pra não cair Naquela fossa Em que vinha um camarada meu de pouco pelo cair Naquela falta de juízo Que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol De coração pra sentir Tanta saudade Preservada Num velho baú de prata Dentro de mim Do basement morava aquela velha Que morava já há muito tempo E do térreo até o terceiro andar Nós alugamos Eu, você e Guilherme Copa do Mundo dos 70 A gente viu toda lá Maravilhosa Ivelino Revelation Digo num baú de prata O castigo tem de parar Gil é que animava a casa Porque Gil tocava Gil não tava deprimido Conseguia ter estímulo Eu tava arrasado, ficava deprimido Mas Gil tocava o tempo todo Trazia amigos, enchia a casa de gente E saia pros lugares pra ver as coisas de Londres Eu não acredito muito na existência dos estrangeiros No fundo assim Parece que não é verdade Eu tenho vergonha de procurar Porque eu tenho a impressão Que eles vão dizer Ué, mas isso não é assim Tudo verdade Então, mas depois que eu fui a Nova York Eu mudei Eu achei que os americanos são Mesmo que ia conhecer alguém Em Belo Horizonte Entendeu? Claro Mas não é assim na Europa A Europa é remota Hoje eu me sinto Como se ter ido Fosse necessário Para voltar Tanto mais vivo Divida Mais vivida Dividida Pra lá e pra cá É o rirreiro É o rirreiro É o rirreiro Ai ai iu iu Ai ai Que bom que é Uma estrada e a lua nova Com a gente andando a pé Ai ai Que bom Que bom que bom que é Uma estrada e a lua nova No sertão do Jequié Quando eu saí de Ituaçu em 1900 No recenseamento de 1950 A cidade tinha 900 habitantes 900 Não chegava a um milhar Fantástico né Automóvel lá Nem se sabe Se é homem Ou se é mulher Quem é rico Anda em burrico Quem é pobre Anda a pé A escala O automóvel Muda completamente A escala que eu guardo No coração É a escala do Do a pé Do burrico Da carroça Do carro de boi Era um meio de transporte Muitas vezes Nós fomos pra Tanhaçu Pra pegar o trem Nos carros de boi A família inteira Botavam colchões Travesseiros Os apetrechos todos Um carro de boi Atrás com a bagagem toda Nós saíamos cedinho Três horas da manhã Pra ir pra Tanhaçu Pra pegar o trem Pra pegar o trem O trem ia pra O trem ia pra Cachoeira Às vezes Até diretamente Até Salvador Vamos lá Vamos que eu quero ir ver Ituaçu Tá na hora de eu ver Igualzinho Mudou nada Tudo igual Mesma coisa Amendoeira na porta da casa Que beleza As galinhas Acho que era essa casa aqui Era aí que eu morava Como vai? Tudo bem É É Eu acho que quando eu tô aqui Nunca mais Nunca mais Primeira vez que eu tô vindo É Puxa Quer dizer, bem por lá Nunca conseguiu, né? É É O velho João Eu me lembro que Sua mãe chegou de Salvador Eu fui lá lhe visitar Me lembro com hoje Isso eu me lembro Engraçado Ficou na minha mente Você me... É Parece que tinha dias 15 dias Eu me lembro que eu levei um sapatinho de lã Eu vim tacar com 20 dias Então foi isso Logo que você chegou Eu levei de presença Um sapatinho de lã Eu me lembro Isso eu me lembro Só e nada mais Aqui era a rua de baixo A rua principal Onde moravam as figuras Mais importantes da cidade E por onde aconteciam as coisas importantes também No São João As grandes fogueiras Eram aqui Eu tava falando Que era barro Era chão e grama Na véspera da festa Na véspera da festa A banda saia A Lira e o Tua Suense Ou a Jandira Saiam tocando por aqui Eu acordava de madrugada 5 horas da manhã Vinha pra porta pra ver Às vezes minha mãe Acordava também Via o barulho e tal Todo mundo acordava A banda tocando E ela me via sair Eu ficava aqui na porta Ela perguntava O que que você quer que você Eu quero ver a banda Eu quero ver a banda E aí ficava Aquilo me inspirava Era uma emoção extraordinária É, são lembranças Incríveis, é Eu nem acredito que eu tô aqui Parece um sonho É, 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 é É, 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 é É, 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 é... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Eu gosto mais das coisas espirituais do que materiais. As coisas... Do silêncio. Eu acho que Oxóssi é caçador, o caçador é solitário, ele gosta de ficar lá no cantinho dele. Quem manda no mato é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Eu vi meu pai assobiar, eu já mandei chamar. Ô Aruanda, ô Aruanda, eu vi meu pai assobiar, ô Aruanda. Essa canção, por exemplo, já é uma canção da grande mistura, né? Já é uma canção que nasce desses grandes desdobramentos que o candomblé teve no Brasil, né? Mas você é de Xangô, mas você é de Logonha-Dé também, né? Também é. Filho de Oxóssi. Filho de Oxóssi. Filho de Oxóssi. É de, é de, é de, tanta beleza É de Logon, é de, a doçura Filho do Chumogon, é de Mimo do Chumogon, é de, é de, é de Tanta ternura Logon, é de, é de, é de, mais Sabido puxou aos pais Astúcia de caçador, paciência de pescador Logon, é de, é de, mais Logon, é de, é de, pois Que o Chó se encontra a mulher Que a mulher decide ser a mãe de todo prazer Logon, é de, é de, pois é Pra Logon, é de, a carícia Filho do Chumogon, é de Mimo do Chumogon, é de, é de, é de, é de, é delícia A Capoeira A Capoeira A Capoeira É verdade Qual o papel da importância do sincretismo? Penso que não tem sincretismo Tem aproximación de noções diferentes E tem nosso amigo, o Balbino, por exemplo Diz, você toma no copo Bota no copo água e a gente A coisa é no mesmo conto, não? Porque não se mistura E tem momento que ele é profundamente católico E momento que ele é profundamente filho de Xangô O que eu prego sempre é o respeito muito Nós temos que respeitar a igreja E a igreja tem que nos respeitar Não há mais cidade de sincretismo, de mistura Porque se faz uma mistura Depois não atende nenhum dos dois E aí vem a mistura E hoje os santos católicos e os orixás São a única e tem entidade mágica Nossa, baiana Hoje em dia é difícil distinguir Quer dizer, quem está na frente ou quem está atrás Por exemplo, importância no caso de Oxalá e Senhor do Bom Fim Ou seja, aquela entidade Da qual já não se pode muito distinguir Nem o Senhor do Bom Fim, nem o Oxalá Já são uma coisa só Eu acho que não há nada Tão poderoso em matéria de sincretismo religioso Do que a prostituição da quinta-feira santa do Bom Fim A prostituição de Oxalá Glória a Ti nesse dia de glória Glória a Ti, Redentor, que há cem anos Nossos pais conduzisse a vitória Pelos mares e campos baianos Nessa sagrada colina Mansão da misericórdia Dá-nos a graça divina Da justiça e da concórdia Dá-nos a graça divina Da justiça e da concórdia Interessante ele mostra que essa religião é respeitosa da religião dos outros Essa profunda capacidade de compreensão De aceitação do outro Que tem a religião africana Enfim, e que tem uma importância fundamental para a Bahia Isso você acha que o Brasil também se impregnou disso? Pois, penso que sim O católico mata a gente Se não quer vir católico E lá ao contrário Cada um tem seus santos E tem uma compreensão do outro Que é complementaria dele E não vem a dizer a pessoa De obrigar ele a acreditar Nos antepassados dele Porque não é Ele diz que tem que pra não abrir o botão do céu Ele promete a salvação Ele chuta a imagem da cena Ele diz que tem que pra não abrir o botão do céu Ele diz que tem que pra não abrir o botão do céu Ele diz que tem que pra não abrir o botão do céu Ele diz que tem que pra não abrir o botão do céu Aliás, em matéria de bebê Faz amor e axé Ele não está sozinho, não Eu até confio Tendo salvadores profissionais Sua feira de funções Só que o bombarradeiro Que quer ter seu peixe em paz Deixa o outro ver ver boas Um vende o moço O outro vende o peixe O pé O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais Somos diferentes sim para sonhos iguais Sou religioso, mas não tenho religião Parece um paradoxo, mas parece que o ser moderno é assim O homem hoje é assim A religiosidade é uma coisa profunda de fé De positividade, quer dizer, dessa coisa de afirmação Quer dizer, o sim ao sim, o não ao não Essa coisa, isso é que é religiosidade Então isso não carece especificamente de um sistema de ritos Um sistema de mitos especificamente religiosos A religiosidade se nutre de mitos de outra área Também mitos dos vários aspectos da cultura Não necessariamente só da religião O grande saiu na rua, abafou O grande saiu na rua, tocando seu agogô O grande é tradição, olha lá O grande é tradição A primeira coisa que me ocorre é a minha visão encantada Não é da infância, quando eu via o Gandhi Eu, menina Ô, mulo, ô, com o chum, o chum, o chum, maré Todo pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi E Ansan e Irmão já chama Xangô, Oxóssi também Manda descer pra ver filhos de Gandhi Mercado, cavaleiro de Baguidá Ó, filho de Obá Manda descer pra ver filhos de Gandhi Senhor do bom fim Faz um favor pra mim Chama o pessoal Manda descer pra ver filhos de Gandhi Oh, meu pai do céu Na terra é carnaval Chama o pessoal Manda descer pra ver filhos de Gandhi Quando eu tô no Gandhi Eu gosto do canto da dança do Injechá Aí eu me sinto parte, integrante, molécula, partícula De uma coisa grande que é o canto e a dança da Bahia O canto e a dança que vieram da África A tradição do candomblé O mais interessante é isso É se diluir numa coisa que é, enfim, muito grande Tanto pro passado Que se estica pro passado Que se estica pro futuro Que a gente é apenas um Uma partícula quântica Ali na passagem do momento Em que a gente dança e canta ali na avenida É insubstituível o momento Tem muitas outras coisas boas na vida Tocar sua gogoi Ali na avenida é Não dá nem pra falar É insubstituível o momento 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 Aquela multidão ali, aquela festa, a noite de Ano Novo, a gente homenageando então o Carlos Jobim. Em algum momento alguma coisa vai ser dita, precisa alguém expressar isso, né, através, não as canções, as canções é o rosário para homenagear ao Jobim. Então eu comecei a pensar que se eu vou ter que dizer alguma coisa. Aqui estamos reunidos, a beira-mar, nessa noite de Ano Novo. Nessa festa de Emanjá, na festa da nossa homenagem, de coração, ao grão-vestre dessa ordem, venerável da pensão, brasileiro de Almeida, de ouro e marfim, curumim da mata-vigem, Antônio Carlos Jobim, e babá, e babá, e, Antônio Carlos Jobim, e babá, e, Babá, e, Antônio Carlos Jobim, e, Babá, e, Babá, e, Antônio Carlos Jobim, e, Babá, e, Babá, e, Abrá. Aqui estamos reunidos A beira-mar Nessa noite de ano novo Nessa festa de homo já Nas presta a nossa homenagem De coração Ao grão-vestre dessa ordem Venerável da canção Brasileiro de Almeida Jori Marfim Curumim da Mata Virgem Antônio Carlos Jobim Quero ouvir Antônio Carlos Jobim Antônio Carlos Jobim Antônio Carlos Jobim Antônio Carlos Jobim No periférico Gil é nós tragamos Quer dizer Nós tragamos porque nós ingerimos Isso e essa é a concepção O meu cavalo Como eu, cavalo da simpatia Do cavalo tive pena Da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil Mulher ruim é todo dia Venha, venha Venha, venha Venha aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer a paz para o meu Todo mundo quando fala dos árabes Fala de uma palavra que me intriga muito Acho que bérberes O bérber Eu não sei o que é isso Eu só sei que Essas influências e essa música Se encontram Porque Existe mar, né? Existem ondas E por outro lado Os árabes também É a refestança É a refazência Da elegância das pessoas Ou seja Aceitar o que se é E festejar o que se é Da melhor maneira possível Para nós é notório Que refavela Parece refazer o barco Refazer a vela Retomar Reconstruir Reafirmar 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 Quando se arranca o seu barra, o bloco bem arregado Mas de língua internacional É tudo isso que se quer hoje, né? Que se quer fazer uma coisa que revele nossas raízes Nossos compromissos com as coisas que são nascidas e criadas aqui Mas que ao mesmo tempo, né? Com o universo, com a coisa planetária Com a coisa que se expanda para o resto do mundo E que inclua as informações que vêm do resto do mundo até nós Que chegam do resto do mundo até nós Tudo isso, eu digo, essa coisa de antecipatório que a música tinha Em relação a esses tempos que a gente vai vivendo agora Tempos do samba reggae, tempos da timbalada, tempos do pancadão E sempre com a coisa do negro, com a coisa do samba Com a coisa das formas que vieram da África E que estão em África ainda até hoje Por trás de tudo Eu venho... Refavela é o primeiro momento, primeiro documento meu Muito claro, muito nítido sobre isso E Brau é um exemplo Mais nítido possível De que eu estava certo A refavela é alegoria Elegia, alegria e tudo Rico brinquedo De samba enredo Sobre medo, segredo e amor A refavela Batoque duro De samba duro de marfim Marfim da costa De uma Nigéria Miséria roupa de citim Marfim da costa Marfim da costa De uma Nigéria Marfim da costa Roo Quer dizer, a Bahia sempre foi muito rica em matéria de criação musical, né? Quando você ouve uma música brasileira, uma música baiana, você sente o índio ou se sente o negro. Sente o branco, mas você sente, eu sempre digo que são igualmente importantes a influência ibérica, a influência branca, a influência indígena daqui, a influência negra. Mas eu sempre digo também que o nosso umbigo é a África, que os valores talvez mais fundamentais da nossa cultura, aqueles que marcam profundamente a nossa cultura, vieram no barco dos escravos. E eu acho que nós devemos ser tão orgulhosos desses barcos de escravos, talvez ainda mais do que das caravelas. Eu acho que isso aponta para onde nós queremos que, para o que queremos que seja o Brasil, para aquilo que é imperioso que o Brasil seja, para aquilo que vai diferenciar como país novo, como nação muito mais recente, como nação formada por essa mistura toda, para aquilo que indica que o país vai ser. Olha, me diga, me diga, me diga, me diga, que bloco é esse? Ilê Aê, quero saber. Ilê Aê, o mundo negro, ilê Aê, viemos cantar pra você. Ilê Aê, que bloco é esse? Ilê Aê, quero saber. Ilê Aê, o mundo negro, ilê Aê, viemos cantar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, Tu tomava banho de bicho e ficava preto também Eu não te ensino minha malandrade Nem tampouco minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luz E ai, ai, meu Deus Que bloco é esse? Ele, aê Quero saber Ele, aê É o mundo negro que viemos cantar pra você Ele, aê Olha que bloco é esse? Quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você Oi, sou um crioulo doido, tamo bem legal Temos cabelo duro, tamo black Somos um crioulo doido, tamo bem legal Temos cabelo duro, tamo black Olha, me diga, me diga, menino Que bloco é esse? Ele, aê Quero saber Ele, aê O mundo negro Ele, aê Pra você Ele, aê Que bloco é esse? Eu quero ver É o mundo negro que viemos cantar pra você Ele, aê Quando você souber O valor que preto tem Tu tomava banho de pinte E ficava preto também Eu não te ensino minha malandragem Nem tampouco minha filosofia Que dá luz a cego É pegar lá pra cá E santa luz E ai, ai, meu Deus Que bloco é esse? E lê Quero saber E lê, aê Mundo negro Do curso Pra você Libertade Bloco é esse? Negritude Quero saber Pletitude É o mundo negro E lê E eu vou cantar pra você E lê Quando eu conheci logo você A gente ficou Aqueles anos Em 63, 64, 65 A gente tinha muita convivência Companheirismo E eu me lembro de uma coisa Que é muito importante Quando eu vejo a Bahia hoje A gente passa pela rua E vê os pretos da Bahia Numa 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 postura Dentro da cidade Assim Que não é de forma nenhuma Que eles tinham naquela época E você É um mulato escuro O suficiente Pra ser chamado de preto Como eu sou um mulato claro O suficiente Pra ser chamado de branco Na Bahia Você Que podia ser chamado de preto Você Era como se você Não fosse preto Não se sentia em você Nem que você tivesse problema Por ser preto Nem seu pai Que tinha carro Que era um médico Nem você próprio Parecia ter isso como um problema Mas nem sequer como um tema E de repente Lá Em 65, 66 Isso passou a ser tematizado Eu tive a impressão Que isso começou em você Por causa mais de Jorge Bem Eu acho que Sem dúvida Quando eu ouvi Jorge Esse lado Da coisa negra Do negro Do indivíduo negro no Brasil Quer dizer Me tomou De assalto Por causa Da música Da coisa dele Do jeito que ele Enfim Trazia os temas todos Tirados do jongo Tirados de não sei o que O linguajar todo negro Que ele trazia A posição que ele tinha No Rio de Janeiro também Como conjunto De impressão Já veio ali Naquele momento E evidente Isso sem dúvida Me ajudou muito Agora tem uma coisa Isso aí Que me faz pensar muito É porque você Tendo sentido isso Na Bahia E quando nós chegamos Na altura do tropicalismo Você Realmente tomou isso Como um tema seu Você foi um dos primeiros A explicitar A ideia De ser negro Como um tema A ser Pensado Exposto em gestos Em roupa Em modo de cantar Em falar Em atitudes Em opiniões Em ideias também E isso Terminou resultando O Jorge Bem Que foi um grande impacto Sobre você Mas vários outros fatores Naturalmente contribuíram Para isso Nacionais e internacionais Mas o que resultou James Brown Jamie Hendrix Toda coisa americana Claro Mas você Sobretudo Teve resultados Que o Jorge Bem Não conheceu No Rio Na mesma Na mesma medida Porque Você desencadeou Quase que Em princípio Você sozinho Toda uma Uma Conscientização Do negro baiano Que fez do negro Das ruas da Bahia De hoje Uma coisa que o negro Das ruas do Rio Não é ainda Uma presença Não é apenas A questão de ser Uma maioria De negros na Bahia Porque já era assim Quando nós éramos jovens A predisposição Da própria terra A predisposição Antropológica Da Bahia Depois A minha O grau De intensidade Com que isso Se tornou Ideológico Digamos assim Em mim É O próprio grau De intensidade É que você próprio É mais ideológico Do que o Jorge Bem Já Que é um ser Pois é Pedra bruta Força bruta Parece que não passa Pelo pensamento Não precisa passar Não precisa passar Eu não Eu tinha sido mediado A gente tinha isso tudo Aqui na Bahia Você é um retórico Exatamente Eu sou uma figura De retórica Eu sou a frase De um discurso De paranifia O que faz de você Ainda mais baiano Pois é Da turma de bacharelanos Da Universidade da Bahia Toma pé na maré Desse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver Graças ao calor do sol Bem feitor Dessa região Natural Da jangada Do coqueiral Do pescador De coração Bela visão Cartão postal Sabe o que é o que é? Vigor do sol, cores da pena de pavão Cenas de uma vibração total Cores vivas, eu penso em nós Pobres mortais, quantos verões Verão nossos, olhares pães Pães desses céus Tão azuis Eu pensava em você o tempo todo A gente lá no Leblum, na Delphi Você me mostrando ele, me apresentando Eu não conhecia 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 violão sozinho e tal, meio por causa da Bossa Nova e através do jeito da Bossa Nova e tudo. Agora, ficou sempre na minha cabeça, e isso foi o que eu vi depois, mais tarde, ficou sempre no coração e na cabeça, aquele modo mais violado. Viola, meu bem? Viola! Vou embora pro sertão, viola meu bem, viola Eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou manteiga do daoeste, sou maquiagem do estado bem Vou embora pro sertão, eu aqui não me dou bem, viola meu bem Oh, viola meu bem, viola O que ia aparecer ali no horizonte Era um monstro, um dragão enorme cuspindo fogo, né? Era uma ansiedade enorme, o coração disparava aí a mil Uma das vezes, ficou muito gravada na minha memória A locomotiva chegando e o seu número, dois, dois, dois Bem, né? Nítido assim ali, logo na frente E foi daí que ficou a coisa do Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Da central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Começou a circular o Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso Começou a circular o Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Pra depois do ano 2000 Começou a circular o Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha devido que tece, esse não se esquece. A primeira vez que eu ouvi um disco na minha vida foi aqui nessa casa. O primeiro disco que eu ouvi foi Bob Nelson. Eu tiro o leite, cantando e tal. Uma daquelas músicas famosas dele. R.C.A. Vitor me lembrava muito bem dessa imagem aqui do cachorrinho. É uma das primeiras imagens ligadas à música. Era dessa altura, né? Então isso aqui era, parecia. Vicente Celestino, Carlos Galhardo, Luiz Gonzaga. Nessa época, Nelson Gonçalves não estava começando. Orlando Silva a gente ouvia, já tinha. Os adultos ouviam várias coisas, mas a gente quando chegava aqui, para pedir a Celestino Magalhães, bota aí, bota o Bob Nelson para a gente ouvir aí. Bob Nelson. E aí E aí E aí E aí E aí Que falta eu sinto de ver Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só troco pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de ver Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, só Eu só quero, eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Já temos dois cantores Temos já padre, filho de Ituaçu E já é alguma coisa, já é honra pra gente Eu vi ele nascer Ele, Gildina Olha, o pai dele veio pra aqui Depois, ele já era noivo da mãe dele Dona Claudina Depois dele tempo aqui ele foi casar em Salvador Com a mãe dele Daí foi o dia Construiu família Ele nasceu aqui Gildina nasceu aqui Tiveram muito tempo Depois ele chegou Depois ele chegou A carreira dele, né? É lógico que ele não ia ficar Por aqui, né? Fui pra estudar Pra fazer o ginásio Não tinha ginásio aqui Não tinha naquela época Não tinha naquela época Não tinha Aí eu fui pra Salvador por isso Exato Se tivesse, talvez tivesse ficado por aqui Mas nessa fase toda da adolescência 12, 13 anos Era uma fase em que eu precisava Começar a inventar meu mundo Minha vida E evidente que eram coisas que Necessariamente entravam em conflito Com as expectativas dos pais Da tia e tal Aquele cuidado todo Então não pode ir Eu queria ir pra festa da Lapinha sozinho Aí minha tia ficava preocupada Mas eu negociava Sempre bem com ela Deixa Deixa eu ir Não tem problema Tinha um conflito natural Quer dizer Eu tinha sido preparado Como ele Tinha sido profissional liberal Médico Minha mãe Professora Minha tia professora Minha avó professora Então todos tinham E ele deixar uma carreira segura Uma carreira certa Pra ir em veredade No terreno da música Não sabia se ia Então o Zé que ficou assim Quando o telefonei de São Paulo Quando eu liguei Zé que ficou assim um pouquinho Pai Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar Outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que amo Que amo Que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai Como vai Diga a ele que não se aborreça Quando me vir beijar Quando me vir beijar Outro homem qualquer Diga a ele que eu Diga a ele que eu Diga a ele que eu Quando vejo um amigo Estou certo de ser Alguém com sua força Alguém com sua força Essa música que eu fiz Essa música eu fiz no dia Que eu completei 33 anos Estava uma tarde bonita de sol Aquele sol bonito de junho Aquela luz mansa Me veio aquela coisa Aquela inspiração Assim Eu passei É aí cheguei em casa E fiz Eu disse Vou fazer um Vou me dar um presente De aniversário Fiz uma coisa Pra meu pai E pra minha mãe Alô O que é que há? Tudo bom? Eu morava aqui Aqui Isso aqui Tinha uma sala Aqui dentro A sala onde eu À noite Oito horas da noite Depois do jantar Tudo escuro Me sentava com o meu acordeon A princípio Depois com o meu violão Foi onde eu aprendi A tocar acordeon Onde eu aprendi A tocar violão Tudo aqui Uma vizinhança maravilhosa Ali morava o árabe Chamado Gilberto Meu colega Logo ali morava o general Tinha um general também Aqui na rua Morava um general Várias professoras Não me lembro de bairro Que fosse mais irradiador Mais central Do que o Santo Antônio Por causa Primeiro por isso Por causa Da própria centralidade geográfica Era um entrecruzamento De várias direções Culturais da cidade Então muita coisa Passava por aqui O bonde vinha lá do largo Passava aqui Aqui era o ponto estratégico Onde tinha que despongar Pongar era o verbo Que se usava Pegar o bonde andando Era pongar Saltar do bonde andando Despongar E o conjunto Paraquedismo Então os grandes saltadores Os grandes pongadores de bonde Eram chamados paraquedistas Saltava do bonde E caia certinho E o Wilton Esse que é personagem Conhecia uma garota Namorava um rapaz Que era Esse rapaz Que ela namorava O Wilton Que era esse árabe Que morava aqui Ele era um dos exímios Expongadores Paraquedistas Expongadores de bonde Playboy maravilhoso Topete a la Elvis Presley Em 950 e poucos Ele tinha uma lambreta Foi um dos primeiros a ter Aquelas motos Lambreta Ele tinha calças americanas Que ele comprava No navio Um dia de noite Ele me pegou Vamos comer um hamburgo Ele disse O que é que é hamburgo Ele disse Ah você vai gostar É um sanduíche da pesada Me levou para comer um hamburgo Primeira vez que eu comi hamburgo Na vida foi ele Conheci uma garota Que era do barbalho Uma garota do barulho Namorava um rapaz Que era muito inteligente Um rapaz muito diferente Inteligente no jeito De pongar no bonde E diferente pelo tipo De camisa aberta E certa calça americana Arranjada de contrabando Primeira namorada Morava aqui de fronte Ela trabalhava num cabeleireiro Ela fazia cabelos Primeira aventura assim Forte Mesmo com sexo e tudo Maravilhoso Maravilha Linda ela Ela Amiguinha linda Fui passear na roça Encontrei Madalena Sentada numa pedra Comendo farinha seca Olhando a produção Agricolar E a pecuária E a pecuária Madalena chorava Sua mãe consolava Dizendo assim Pobre não tem valor Pobre é sofredor E quem ajuda É senhor do conflito Entre em beco Saembe Há um recuso Madalena Entre em beco Saembe Há uma santa Com seu nome Entre em beco Saembe Vai na próxima capela E acende uma vela Pra não passar fome Entre em beco Saembe Há um recuso Madalena Entre em beco Saembe Há uma santa Com seu nome Entre em beco Saembe Vai na próxima capela E acende uma vela Pra não passar fome Quando eu resolvi fazer a música pro festival em... Em 67 Eu tava num quarto de hotel Em São Paulo Comecei a pensar Na coisa da capoeira Do birimbau Enfim Os elementos Ritmos E tal Musicais Que tinham que tá na canção E aí Pensei localizar lá em Salvador também Uma cena qualquer em Salvador Comecei a pensar Nas locações Mas a Ribeira A Ribeira foi o primeiro lugar Que me ocorreu Então parte da música A canção a qual me refiro É Domingo no Parque Foi praticamente a música Que me lançou, né? Que me deu assim Mais visibilidade Enfim Primeiros Primeiras ondas de prestígio E tal E eu louquei aqui Na boca do rio A semana passada No fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde Saiu apressado E não foi pra Ribeira Jogar capoeira Não foi pra lá Pra Ribeira Foi namorar Domingo no Parque Tá diretamente ligado A Ribeira As ideias As imagens Da infância A tudo aquilo Vamos fugir Neste lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar E você me faz Tá oi maramba Todo dia de manhã Hoje a gente vem Uma banda de maçã Outra 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 banda de maçã A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior do mato Da catinha do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Oh, 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 oh Outra música que eu também gosto é esse Afoxeda A menina baiana Toda menina baiana Foi na Bahia tudo isso A primeira missa Primeiro índio morto Que Deus entendeu dar toda magia Do bem com a primeira mão na Bahia Primeiro carnaval Primeiro pelourinho também Que o pelourinho era pra matar os negros O pelourinho era pra ir Os casarões, os braúdos, os senhores de gente E no meio da ladeira do pelourinho Ficava o pelourinho Que era que matava os negros Toda menina baiana tem o centro Que Deus dá Toda menina baiana tem encontros Que Deus dá Toda menina baiana tem o jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu 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 Que cara privazia Que Deus deu Que a primeira mão na Bahia Primeira missa Que primeiro no vídeo Aquatês também Que Deus deu Olha o coro de São Blanc, eu quero ouvir! Ye ye ye! Ye ye ye! Iowa! Vitola! Lisboa! Lisboa! Rana! Anda! Habana! Habana! Ruanda! 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 Bia! Bahia! 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 Bah promoting society! Não me iludo Tudo permanecerá do jeito que tem sido Transcorrendo, transformando Tempo e espaço navegando todos os sentidos Pães de açúcar, corcovados Dizem que nós somos preguiçosos Se somos, é ótimo Porque essa nossa preguiça é tão criadora E às vezes a pressa dos outros não conduz a nada Conduz a você ficar sem fôlego para viver Muito obrigado Essa preguiça que nos dá oxigênio Muito obrigado Gilberto do Amor Água mole Pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo rei Ó tempo rei Ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó pai, o que eu ainda não sei Mãe senhora do perpétuo socorrei Pensamento Mesmo fundamento singular Do ser humano De um momento Para o outro Poderá não mais fundar nem gregos Nem baianos Mães zelosas Pais corujas Vejam como as águas de repente Ficam sujas Não se iludam Não me iludo Tudo agora mesmo Pode estar Por um segundo Tempo rei Ó tempo rei Ó tempo rei Traz As formas Do viver Ensinai-me, ó pai, o que eu ainda não sei Mãe senhora do perpétuo socorrei Mãe senhora do perpétuo socorrei Deus tepsи